O que é meu amigo? Por esse instrumento eu sou fascinado Se penso em viola e no seu ponteado Fico emocionado desde menino Ouvindo vovô e meus tios tocando Minha doce infância ficou recordando Quantas cantorias cresci assistindo Ao lembrar agora depois de homem feito Pego na viola e abraço no meu jeito Como se acordando de um sonho lindo Pra ser cantador e predestinado O sangue caipira corre em minhas veias Meu cantar é firme e a voz não babei Meus dedos ponteiam em compasso marcado Gostar de outro estilo, tentei e não consigo Não é por capricho, mas trago comigo Gosto definido por moda raiz E fazendo parte do meu dia a dia Se canto uma moda transmito alegria É na cantoria que me sinto feliz Aos fãs da viola agradeço 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 E o que ele não sabe, então ele chases eles, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Yeah, a me there Looking at the paper though he doesn't know to read Oh, oh Oh, oh Preying After something that has never shown him anything Oh, a me there Understands the weather of the winter's on its way Oh, feeling Still and far between all the legal All the shame Yeah Even though Boxer of life For a flight Oh, he don't know So he chases them away Oh, something Yeah